Os novos parlamentares somam 23 e os reeleitos 19, entre eles o deputado estadual Vinícius Louro, que tomou posse para o seu segundo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado. Ao longo dos últimos quatro anos, o deputado foi uma forte voz em defesa dos maranhenses, reforçando a bancada de apoio ao governo do Estado. Primeiramente, é um momento ímpar, onde eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todas as pessoas da minha família, em nome do meu pai Raimundo Louro, agradecer a todas as lideranças políticas, os prefeitos, vereadores, lideranças políticas, que nos apoiaram nessa grande caminhada que foi a eleição de 2018, e agradecer mais uma vez a população do Estado do Maranhão e principalmente a população do Medi-Marim. É um motivo de honra, de alegria, retornar a esta casa, onde eu sempre trouxe uma reflexão de um trabalho, sempre trouxe uma presença na nossa região e graças a Deus nós tivemos esse reconhecimento. Prestigiado pela família e amigos, o deputado fez um breve balanço do mandato e disse que muito foi feito. Porém, as demandas populares são muitas e é necessário buscar mais progresso para o Estado, principalmente para a região Medi-Mearim. No Estado do Maranhão, eu tiro como base a minha região do Medi-Mearim, a cidade de Peritoró, a Paulo Ramos, e de Peritoró a São Raimundo Acabezerra, onde a gente não foi primeiro, nós ficamos em segundo. Isso mostra, então, a grande atuação nossa na região do Medi-Mearim, e essa atuação, a nossa forma de colocar os recursos para a região, para as cidades onde a gente atua, é a forma que a gente vem agora, ver que o povo reconheceu o nosso trabalho, e é um trabalho que está realmente sendo feito com presteza e de forma correta. Dizer que nós temos agora a grande perspectiva para o novo mandato, é um mandato agora que a gente está empenhado mais ainda, para trabalhar em prol da melhor qualidade de vida das pessoas, porque nós temos que estar junto das pessoas. A cada dia que passa, está ficando mais difíceis as questões, mais difíceis a forma de viver, e às vezes a gente tem que, com esse momento de crise e dificuldade, o deputado tem que estar com a mão amiga estendida para ajudar a população. Então, tenho certeza que a nossa atuação irá ser uma atuação de mais garra, de mais robustez, para que a gente possa, junto com a população, melhorar a vida. A parceria com o governador Flávio Dino resultou em importantes emendas parlamentares que levaram conquistas a muitas cidades do Maranhão, na esfera da saúde pública, segurança, educação e infraestrutura. Além disso, Vinícius mostrou-se um parlamentar atento e acessível aos prefeitos, que buscam seu apoio para reparar as necessidades dos municípios relacionadas às políticas públicas. O Paulo Ramos só tem a ganhar com a presença de Vinícius desde 2017, que ele começou a nos ajudar lá no município, nos ajudou em 2017, 2018, e aí partimos para uma eleição, graças a Deus ele teve êxito, nós também, o município. Então, a gente só tem que agradecer, pedir a Deus muita saúde para ele, muita sabedoria para ele continuar lutando e ajudando os municípios da região. É um deputado amigo, um deputado presente, um deputado que quando você liga ele atende, quando você convida ele está lá no município, e a gente deu uma votação para ele, a gente deu mais de 2 mil votos para ele, e vamos trabalhar para ele ter muito mais, porque é um deputado que começou há pouco tempo, começou em 2017, e já tirou essa votação, e continuando como ele está presente, a gente, com certeza, na próxima eleição é um deputado para tirar acima de 4 mil votos, porque ele é um deputado diferente, é um deputado participativo, é um deputado presente, e hoje Paulo Ramos já considera ele como um filho de Paulo Ramos, porque sempre ele está junto com a gente, é cavalgada, é festa interior, então é uma pessoa séria, direita, cumpridor, então é o que fez a gente estar junto com ele. Primeiramente eu parabenizo o nosso deputado Vinícius Louro, quer dizer também que essa não é uma conquista só dele, é uma conquista de todos nós, e que os municípios que o apoiaram só têm a ganhar com isso, e que ele continue nessa luta, com o seu trabalho permanente, sempre como ele vem fazendo, e conquistando a cada dia o povo. Valeu a pena apoiar o deputado nesses dois mandatos? Valeu sim, eu apoiei no primeiro mandato, apoiei no segundo, e é como eu falo, essa é uma vitória de todos nós. Se tornou um amigo da senhora? É, ele é um grande amigo, irmão, também muito próximo e sempre muito presente. O deputado Vinícius é um grande deputado, será novamente líder de um dos blocos da casa, tem uma atuação respeitada, representa de forma muito competente a região do Médio Maiarim, além de ser um amigo querido, e certamente agora, com este mandato renovado, nós juntos vamos ajudar muito todo o Maranhão. O que a região do Médio Maiarim pode esperar do deputado Atalino Neto? Pode esperar um trabalho dedicado às causas do Maranhão, pode esperar que eu estarei, como sempre estive, atento às demandas da população, que chegam através dos seus representantes, por exemplo, através do deputado Vinícius Louro, que é sempre um defensor das causas da região, enfim, a dedicação permanente às coisas de interesse do Maranhão, em particular, claro, da região do Médio Maiarim. É, na verdade, Vinícius Louro, assim como o Raimundo Louro, sempre foi parceiro do município, e principalmente de Lagos Rodrigues. Hoje, esse momento solene, em que ele está tomando posse para esse quadriênio, estamos aqui comemorando e festejando, e com certeza ele vai corresponder ainda mais com a nossa cidade. Vinícius Louro é símbolo e sinônimo de trabalho na nossa região. E para a Esperantinópolis, ele é o deputado mais atuante, presente, um deputado amigo, está sempre com o seu hospital de portas abertas, é aquele que atende a nossa população mais carente. E a gente achou mais do que justo e oportuno renovar o mandato do nosso deputado, para que ele continue dando condição para que seu grupo político possa fazer esse grande trabalho, dando condição para que aqueles que mais necessitam de saúde e de assistência tenham o apoio desse grande deputado. Sr. Raimundo, um momento muito especial para a família Louro, de uma forma geral, e também para o Estado do Maranhão, que é a posse do deputado estadual Vinícius Louro para o segundo mandato. O que representa esse momento para o senhor? Olha, para nós, é uma dádiva. Nesse momento, agradecemos em primeiro lugar a Deus por essa grande vitória do deputado Vinícius Louro, do povo do Mário Mearim, do povo do Maranhão. E nós só temos que agradecer, agradecer aos nossos prefeitos, o prefeito Jair Uso Fausto, lá de Lima Campos, o prefeito Fred Maia, de Trisera do Vale, o prefeito Aildo de Bernardo Meari, o prefeito Célito Miranda, de São Raimundo do Acabezerra, o prefeito Adjaci, de Lago do Jodrigue, o prefeito Deusimar, de Paulo Ramos, o prefeito Levepéu, Alexandre Levepéu, lá de Conceição do Lago Açul. Agradecer também todas as lideranças, o Breado, de Igarapé Grande, agradecer também o vereador Adonias Quineiro, lá de Pedreiras, e, assim, Esperantinópolis, o vice-prefeito Doutor Rogério, o grupo, a Jússia Lede, todo o povo que nos ajudaram, a gente não pode nem citar o nome, porque comete, assim, esquecer de alguém. Mas, essa vitória foi do povo do Médio Meari, foi do povo da nossa região, graças a Deus, o povo aprovou o nosso trabalho, o nosso trabalho está indo certo, Vinícius ampliou mais de 7 mil votos, além da votação passada, e esse é o nosso trabalho, trabalhar pelas classes mais necessitadas do Médio Meari, com ações sociais, chegando o Vinícius, aqui na Assembleia Legislativa, representando o povo do Médio Meari. E chega aos problemas, que vem constante, temos um escritório político na cidade de Pedreiras, para atender e chegar à demanda das pessoas menos favorecidas. Então, esse é o nosso trabalho, é ajudar Pedreiras, ajudar o Médio Meari, ajudar a vida das pessoas que mais necessitam, para que possamos melhorar a qualidade de vida do povo da nossa região. Bem, a posse dos deputados representa o povo, primeiramente o povo. Aqui é a casa onde o povo se manifesta. Então, a ânsia do povo vem através dos deputados. Então, as cobranças que a gente recebe do povo, a gente recebe muito através dos deputados. Então, por essa razão, é muito importante a gente estar presente e conhecer os representantes do povo. É um momento também dos deputados olharem mais com bons olhos para a questão do INSS aqui no estado do Maranhão? Isso. Apesar do INSS ser uma autarquia federal, os deputados estaduais podem ajudar muito no contato com o governo federal. Apesar de não ser diretamente ligado, toda ajuda para o órgão é necessária. Então, a gente conta com a ajuda, inclusive, dos deputados estaduais.